E a movimentação nos portos brasileiros cresceu 3% no primeiro semestre de 2015. O setor portuário registrou 479 milhões de toneladas no período. Desse total, os terminais de uso privado são responsáveis por 311 milhões de toneladas e os portos organizados por 168 milhões de toneladas. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, que também divulgou as mercadorias que mais passaram pelos portos. Os destaques são minério de ferro, combustíveis e soja.